A mais de 10 anos no mercado, a Travel.com consolidou-se como uma operadora de turismo empresarial especializada na organização de programação internacional para o mercado corporativo. Atendimento diferenciado e comprometido são essenciais para o dia a dia corrido das agências envolvidas com viagens corporativas. Por isso, ficamos muito à vontade para nos apresentar como uma excelente parceira, oferecendo Atendimento personalizado e exclusivo, equipe afinada e comprometida, agilidade e confidencialidade nas solicitações, Suporte 24 horas para eventualidades, sistema online de reservas com mais de 150 mil hotéis no mundo, mobilidade corporativa nos mais diversos pontos do planeta, cerca de 300 pontos de apoio nas principais capitais. Devido à forma intensa que começamos o nosso trabalho e em busca de diferenciais, Estamos preparados para levar nossos clientes aos mais diversos destinos, desde os convencionais até os mais complexos, como Afeganistão, Coreia do Norte, Haiti, Iraque, Irã, Paquistão, entre outros. Pensando na necessidade contratual das agências de viagens, fomos a primeira operadora corporativa a oferecer faturamento de hotelaria internacional. Para os mais exigentes, somos a operadora certa. Atendemos as mais diversas personalidades de nossa sociedade e mídia, tornando cada viagem agradável e inesquecível. Ser ouvido, compreendido e bem atendido é o que todos esperamos. E nisto não há nada melhor do que pessoas bem preparadas. Assim é na Travel.com, especialistas em compreender e atender. O espaço da Travel.com em São Paulo remete ao estilo boutique com decoração despojada e alegre, pensado para o conforto de seus colaboradores e clientes. Sendo uma extensão do trabalho cuidadoso que é prestado fora do país. Pois agora você pode contar também com o nosso escritório em Londres, o nosso apoio no continente europeu. Venha nos conhecer. Conhecer as pessoas que fazem a Travel.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho